O pescoço ferido e as mãos também. A mulher de costas tem medo de um novo ataque. Ela foi esfaqueada pelo ex-marido. Ele veio com a intenção de trazer a pensão do meu filho. Aí pediu para poder dormir, que estava tarde, que não tinha como ele ir. Falei que tá, tudo bem. Aí ele veio com essa intenção. Aí quando ele veio me esfaquear pela segunda vez, que ele viu que eu levantei, aí eu falei com ele, não me mata que nós temos filhos para poder criar. Pensa no nosso filho. Aí foi a hora que eu consegui abrir a porta e ele fugiu. Uma mulher de 30 anos, mãe de um adolescente e que viveu por 13 anos com este homem. Edmilson Rodrigues dos Santos, no começo da relação, era outra pessoa. A vítima nunca imaginou que ele poderia se transformar num agressor e quase assassino. Nunca sonhei, nunca pensei que ele era capaz disso. Não, eu nem era ele. Para mim era outro homem. Não parecia ele. Na manhã desta quinta-feira, a outra face do ex-marido apareceu. E a vida dela ficou por um fio. O casal viveu aqui na casa, onde tudo aconteceu por oito meses. Estava separado há dois meses. A vítima me contou que só não aconteceu pior, ela só não morreu, porque o Luke, ele agrediu o ex-marido dela. E olha só, pediu para o Felipe mostrar imagens aqui, ele está ferido aqui, e vai para o veterinário. O Luke é o grande herói de toda essa situação. Ele veio com a intenção de fazer massagem em mim, porque eu estava com as costas doendo. E esperou, aí eu vi que ele estava fazendo massagem forte demais, e falei que podia parar. Aí ele já veio gargantando eu e já esfaqueando meu pescoço. Aí eu lutei, até pude lutar com ele, tipo assim, para ele não esfaquear no meu peito, essas coisas, pôr na mão, essas coisas. Mas não teve jeito, aí eu caí no chão, fingi de morta, para ele não terminar o serviço. A minha sorte, que meu cachorro estava dentro de casa, e me protegeu, que foi para cima dele. Aí ele não teve tempo de terminar o serviço dele. Aí, na hora que ele viu que eu estava caída no chão, que ele pensou que eu estava morta, ele foi para o quarto, acho que pegou alguma coisa lá, aí ele viu que eu estava respirando, e veio para cima de mim de novo. Aí eu procurando a chave para poder abrir a porta, que meu filho não estava em casa, que ele esperou meu filho ir para a escola para fazer isso. Aí ele viu que eu peguei a chave, ele foi lá na cozinha, pegou outra faca e tentou me esfaquear de novo. Como eu segurei, cortou meus dedos, tudo, aí eu consegui abrir a porta, que foi que ele fugiu com a faca na mão, para a rua. Depois de tentar matar a ex-mulher e ferir o cachorrinho da família, Edmilson fugiu. E não parou por aí. Os minutos depois, foram cenas de horror. Depois de sair da casa enlouquecido, pular vários muros e tentar agredir mais pessoas, o Edmilson desceu a rua e esfaqueou um ciclista. A situação só não foi pior, porque o ciclista jogou a bicicleta no Edmilson e conseguiu escapar. Esta testemunha viu quando o agressor partiu para cima das pessoas que passavam pela rua. Teve gente que abriu a porta das casas, dos comércios, para proteger quem estava de fora. Um dos vizinhos tentou segurar ele e ele saiu esfaqueando quem estava na frente. E o pessoal do restaurante colocou, porque aqui perto tem um restaurante, colocou o pessoal que estava passando na rua para dentro. Um rapaz dentro do Polo Esportivo, aqui no Jardim Patrícia, foi tentar detê-lo. Aí ele jogou a bicicleta em cima do homem que tentou assassinar, do ex-marido da mulher. Ele pegou e enfiou a faca no peito desse rapaz. Ele também, a polícia encaminhou ele para o AI. Ele esfaqueou duas pessoas, a ex-mulher e esse homem que tentou contê-lo. Isso, e saiu esfaqueando, tentou esfaquear o outro rapaz, ele pôs o celular na frente, o celular caiu no chão, estragou tudo. Ele estava, segundo vizinhos, ela trocou as fechaduras da casa um dia anterior, ela não queria mais conviver com ele, é o que a gente sabe. Agora foi um minuto de horror, porque ele podia esfaquear todo mundo. Poderia, se estivesse passando uma criança, ele tinha esfaqueado as crianças. E assim, está muito difícil a gente viver hoje em dia, né? Porque você está saindo de casa para trabalhar, você pode levar uma facada sem menos ver. A vítima foi levada para o AI Luizote, foi atendida e está na residência de amigos. Com muito medo, não vai voltar para a antiga vida, ainda mais que o ex-marido fugiu após as agressões. Vou embora porque minha família não é daqui, aí minha mãe já está lá doida, minha irmã vai vir amanhã para poder me buscar para ir embora. Porque eu não tenho ninguém aqui, só tenho uma prima, então eles querem que eu vou embora, porque eles não pensavam que ele era capaz disso. E a gente não sabe, né, porque está solto aí, a gente não sabe o que pode fazer, se vir fazer alguma coisa mal comigo, com meu filho. Então eu prefiro ir, ficar perto da minha família, que eu estou mais segura. O ciclista esfaqueado foi atendido no AI Luizote e foi liberado. O pequeno herói, o Luke, foi para o veterinário.